Um corante, cuja fórmula estrutural está representado na figura, que é essa estrutura aqui, foi utilizado em um experimento. Sabe-se que sua solução aquosa é azul e que, com a adição de um ácido, a solução se torna vermelha. E o experimento foi realizado em três etapas, e aqui tem a descrição de cada etapa. E, na sequência, a gente tem um esquema que mostra os resultados obtidos nas três etapas do experimento. E, na sequência, tem as perguntas. Eu não sei se você que está vendo o vídeo está reparando, mas, tipo assim, se você estivesse fazendo essa questão na FUVEST, ela não viria desse jeito, separadinha, igual eu coloquei aqui. Ela viria toda juntinha e tal, e você teria lá, na parte lá, para você poder escrever a resposta, você vai ter que se virar lá para colocar o esquema e tal. Mas é o que acontece, galera? Preocupado com a sua compreensão, eu peguei ela e fiz esse esquemazinho aqui dos espaços, porque, como eu vou anotar algumas informações, na minha avaliação vai ficar mais didático se eu fizer desse jeito, tá? Mas é importante que, no contexto de prova, vocês não teriam isso que eu acabei de fazer aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar a responder aqui a letra A. Ah, Marcelo, mas você não vai nem ver o resultado. Não, a letra A dá para a gente poder resolver de boa. Presta atenção. Se há um funil de separação, e aí só recordando, aproveitando aqui. Para que serve o funil de separação? O funil de separação serve para você separar o quê? Misturas do tipo heterogêneas, onde você tem o quê? O padrão líquido com líquido, tá? Então, eu estou falando isso aí para já aproveitar o vídeo, para poder recordar alguma coisinha, tá? Então, o funil de separação serve para isso. Se você tem uma mistura heterogênea do tipo líquido, líquido, você pode usar o funil de separação, o funil de decantação, que é esse aí que está aparecendo na telinha aí para vocês, né? Que é o da própria questão. O exemplo clássico que vocês aprendem logo no início do estudo de química é a possibilidade de aplicar o funil de separação para você separar uma mistura de água com óleo. E como é que está baseado essa metodologia? Essa metodologia se baseia no fato de que na parte de baixo, né? O líquido que está aqui embaixo é o líquido que tem maior densidade se comparado com o que está aqui em cima, tá, pessoal? Então, basicamente, uma recordação aqui rápida, tá? E aí, ainda na letra A, ele está dizendo assim, olha, se há um funil de separação, forem adicionados água e de cloro metano. Então, o que você entende? Que água e de cloro metano são o quê? São imissíveis. E aí, na minha avaliação, eu acho que isso é relevante para a gente poder entender aqui o desenvolvimento da minha resolução, tá? Então, tipo assim, não faz sentido a FUVEST colocar na letra A, tipo, mas qual é o que vai estar em cima? Tipo assim, com, por exemplo, a água e álcool. A gente sabe que água e álcool, especificamente o etanol, que eu estou me referindo, né? São imissíveis. Então, não faz sentido ele fazer uma pergunta aqui sem noção, né? Então, assim, qual é a fase da água? Então, a FUVEST, ela deu o valor de densidade. Da água é 1 grama por ml e do de cloro metano é 1,33. Então, a gente sabe que o líquido que fica abaixo é o que tem maior densidade. Então, nesse caso, a resposta da letra A seria... A fase da água seria a superior. E a explicação disso é porque ela é menos densa do que o de cloro metano, beleza? Então, a letra A é uma questão que é bem tranquilinha e tal. E aí, eu começo por ela, porque a letra B e a letra C, a gente vai precisar muito do texto ali, das etapas, tá? Então, vamos primeiro ler a letra B, para a gente já ter mais ou menos uma ideia do que a gente vai caçar lá no texto. Então, na letra B, ele diz assim, olha... Escreva a equação química que representa a transformação que ocorreu com o corante na etapa 2. Vamos fazer primeiro isso para a gente poder não se embolar. Então, se liga, ó... Na etapa de número 1, você colocou uma solução aquosa do corante em um funil de separação e, em seguida, um volume igual ao de cloro metano foi também adicionado a esse funil, agitando-se o conteúdo em seguida. Após algum tempo, observou-se separação em duas fases. Então, observe que aqui na imagem, o resultado, né? Lembre-se que o texto diz que está mostrando os resultados obtidos, tá? Então, o resultado foi que, na parte superior, eu tenho um líquido de coloração azul e, aqui embaixo, um líquido incolor. Aí é que está. Vamos entender aqui o que está rolando na etapa de número 1 como resultado. Essa porção superior, ela vem ser o quê? Ela vem ser uma solução aquosa com o corante, tá? E, aqui embaixo, inclusive, a densidade lá, né? Dá um apoio para a gente ter essa conclusão. Aqui embaixo, é o de cloro metano. Então, galera, a gente acabou de chegar a essa conclusão aqui. Antes que você pense em me perguntar, caso sirva essa dúvida. Ô, Marcelo, por que aqui em cima é a solução aquosa com o corante? Lá no início do texto, ele diz assim, olha, um corante, cuja forma estrutural está representada na figura, foi utilizado no experimento. Sabe-se que a solução aquosa é azul. Então, ó, se está azul, é porque a solução aquosa com o corante, e, logo aqui embaixo, é o de cloro metano. Antes de eu continuar com a resolução, eu queria que vocês considerassem um outro padrão que é assim, olha, se, na etapa de número 1, o resultado foi o de cloro metano e a solução aquosa do corante, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Que esse corante aqui, ele é o quê? Missível em água, que é uma coisa meio óbvia, diga-se de passagem, porque se está falando que é uma solução aquosa do corante, então é porque é missível em água, porque é uma solução. Lembrando que o termo solução é para misturas, o quê? Homogêneas, né? Toda mistura homogênea é uma solução. Então, ele é missível em água e, com base aqui no resultado do experimento, a gente sabe que o corante, ele é o quê? É imissível em dicloro metano. Então, eu estou anotando aqui, porque daqui a pouco a gente vai voltar para usar isso daqui, tá? Então, vai vendo que eu estou tirando algumas conclusões aqui e tal, para poder facilitar. Aí, na etapa de número 2, a galera foi lá e pegou a fase superior, a solução azul. Então, isso daqui eles pegaram, aí colocaram em um becker, becker é tipo aquele copinho, né? Que a gente utiliza no laboratório, e adicionou a ela uma solução aquosa de ácido sulfúrico, até a solução se tornar vermelha. Então, vamos voltar aqui em cima, olha o que ele diz, olha, se você faz a adição ao corante de um ácido, ela se torna vermelha. Então, está aqui de acordo, colocou ácido sulfúrico, tornou-se vermelha. Aí, depois que você fez isso, você voltou para o funil de separação. Então, você tirou do copinho e jogou novamente no funil de separação, ao qual também foi adicionado igual volume de dicloro metano. Agitou-se o conteúdo e, após algum tempo, observou-se separação de fases. Aí é que está, observem o seguinte, na etapa de número 2, o resultado está me dizendo que aqui embaixo está vermelho. Então, a gente sabe que o corante que sofreu uma transformação por causa do ácido está aqui embaixo. Então, galera, o corante modificado, que ficou vermelho, está aqui embaixo, por causa da questão da coloração, tá? Ó, peguei a fase superior, que a gente sabe que tinha um corante que estava lá azul, colocou o ácido e ficou vermelho, então está aqui abaixo. Só que o lance todo, e eu quero que você preste muita, mas muita atenção no que eu vou falar agora. Onde está o dicloro metano? Galera, o dicloro metano está aqui embaixo. Ué, Marcelo, mas por que está aqui embaixo? Primeiro ponto, lembra-se que a gente está trabalhando com soluções aquosas? Estou colocando uma solução aquosa de um ácido, eu tenho água, está vendo? Eu tinha uma solução aquosa do corante lá no início do experimento, então a gente tem a presença de água aqui. Então, tipo assim, essa parte aqui que é incolor, ela representa uma fase aquosa, e aqui embaixo a gente tem a fase do dicloro metano, que é mais densa. Então, como nós temos uma coloração vermelha na parte de baixo, que é a parte mais densa, qual é a conclusão que eu chego aqui? Olha o bizu que eu vou passar para você. Se a gente viu que água e dicloro metano são imissíveis, e a gente tem a coloração vermelha aqui embaixo, qual é a conclusão? Que o corante modificado, por conta do ácido, ele é o quê? Ele é miscível em dicloro metano. Se ele não fosse miscível no dicloro metano, o líquido logo acima estaria vermelho, e embaixo estaria o dicloro metano, tá? Lembrando que o dicloro metano é mais denso do que a água. Então, galera, agora eu vou dar uma parada na etapa de número 2 e assim, qual é a recomendação do professor Marcelão da Química? Se você não entendeu até esse momento a questão da interpretação, o que eu gostaria que você fizesse é, então, se até aqui você não entendeu a interpretação que eu estou fazendo, dá um pause no vídeo e veja novamente, etapa por etapa, e tenta acompanhar a leitura do texto e a linha de raciocínio que eu estou traçando aqui, tá? Porque essa questão é complicadinha que é a interpretação. Então, vamos lá. A gente vai dar uma pausa na etapa de número 2 e olha só, ele quer que você escreva a equação química que representa a transformação que ocorreu com o corante na etapa 2. Então, na etapa de número 2, está vendo a estrutura aqui do corante? Eu vou pegar essa estrutura e vou desenhar logo ali embaixo para adiantar. Beleza, representei aqui a estrutura do corante. Aí, qual é o esquema? Não sei se você está reparando que nesse trecho aqui a gente pode considerar que haverá a dissociação entre o oxigênio e o sódio e com a presença do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que está lá em solução aquosa. Vou colocar um Q aqui bonitinho. Beleza, então aqui é um aqui, tá? Ah, eu vou apagar isso daqui que está muito feio. Pronto, agora está melhor. Então, o que você vai ter? Isso que eu estou fazendo aqui é um rascunho só para você pegar a visão. Pega a visão aqui. Aqui eu tenho o O- separado do Na+. Então, do ácido, o que vai acontecer aqui? O que a gente tem no ácido que é interessante para a gente? O H⁺. Lembra que o ácido libera H⁺, né? Que é a teoria de Arrhenius. Ah, quando eu tenho um ácido em solução aquosa, ele vai liberar H⁺ com um único cátion e tal. Então, o ácido tem H⁺. Só que o que acontece? Aqui, nessa estrutura, você só vai precisar de um H⁺. Por quê? Porque a carga aqui é um mais. Então, eu só preciso de um H⁺. Só isso que eu preciso. Eu não preciso de dois aqui. Eu só preciso de um. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. Vou tirar esse rabiscado aqui em verde. Porque eu vou, para poder a gente ganhar tempo aqui, eu vou copiar essa estrutura. Vou voltar aqui com ela. Agora, eu vou apagar aqui isso tudo. e vou representar aqui o hidrogêniozinho aqui, ó. Eu acabei de constituir um fenol. E aí, o que eu vou ter com o produto aqui, ó? Eu vou ter o Na⁺ acoso. Esse Na⁺ que saiu. E vou ter também o HSO⁴ menos acoso. Ué, Marcelo, mas, pô, HSO⁴ menos? Sim, galera. Lembre-se que o ácido tem dois hidrogênios, mas aqui eu só preciso de um. Então, eu vou ter o Na⁺ dissociado e eu vou ter o HSO⁴ menos aqui, que é o ânion hidrógeno sulfato, tá? Ele não está pedindo o nome aqui não, mas eu só estou falando aqui para poder gerar esse conteúdo a mais para vocês. Então, quando a FUVEST pede para que eu escreva a equação química que representa essa transformação que ocorreu com o corante na tabela, a única possibilidade que a gente teria do ácido é de, nesse ponto aqui, a gente considerar a dissociação entre o oxigênio e sódio, e aí o sódio vai estar dissociado lá em meio aquoso, e um hidrogênio entra no local produzindo um fenol. Então, esse daqui seria justamente o corante vermelho. E, galera, esse daqui é o único local que poderia estar acontecendo a reação química, tá? E aí, galera, era uma questão do candidato que estivesse fazendo essa prova para organizar a resposta bonitinha lá para o corretor e tal, mas é isso daqui que eu acabei de colocar para vocês. Então, a primeira etapa da letra B foi. Aí, a outra parada que ele pede é assim, olha, o produto orgânico dessa etapa é mais solúvel em água ou em diclorometano? A gente já falou sobre isso. Ó, lembra que esse corante modificado que ficou vermelho está aqui embaixo? Então, pelo fato de estar aqui embaixo, como o diclorometano é mais denso, então a gente conclui que o corante modificado, esse vermelho, ele vai ser missível em diclorometano. Então, quando ele pergunta aqui em quem ele é mais solúvel, a resposta seria no diclorometano. E aí, você daria a explicação com base nos resultados, que é, olha, quando eu coloquei o diclorometano, a parte de baixo aqui, né, que representa o líquido mais denso é o que ficou vermelho, então a conclusão é que o corante modificado, né, o que ficou na coloração vermelha, está aqui embaixo, tá? Então é isso, galera, essa daí vem ser a resolução da letra B, show? Então era só um trabalho de você construir um texto explicando essas coisas que eu demonstrei aí para vocês. E agora a gente vai para a última, que é a letra C. A letra C pergunta assim, olha, qual é a cor de cada uma das fases na terceira etapa? Mais uma vez, explicar com base nos resultados experimentais. Então vamos lá, cor de cada uma das fases na etapa 3. Quando você terminou o experimento da etapa 2 lá, aí você pegou essa solução vermelha que a gente trabalhou lá, você recolheu em outro becker limpo, e aí você foi lá, adicionou em seguida uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Crianças, quem é o hidróxido de sódio? É o NaOH. Então preste atenção, a gente tem essa estrutura aqui, e agora eu vou rabiscar, tá gente? Vou rabiscar novamente aqui, ó. A gente tem nessa estrutura, a gente tem esse OH, que é um fenol, e a gente precisa lembrar que os fenóis têm uma propriedade o quê? Uma propriedade ácida, tá? Então a gente vai ter uma reação de neutralização, já que a gente está usando uma base. Então eu estou selecionando aqui essa estrutura para poder mostrar para vocês a reação. E aí tipo assim, a FUVEST não pediu para você escrever a reação química. Eu vou escrever porque a gente está aqui, né, revendo, entendendo de onde sai a resposta. Então o que vai acontecer? Quando você utiliza o hidróxido de sódio, uma solução aquosa, o hidróxido de sódio, o que eu tenho? Eu tenho Na⁺ e eu tenho OH⁻. Então o que acontece? Esse Na⁺ vai entrar aqui no lugar do hidrogênio, então vai sair H⁺, e o H⁺ entra no lugar do Na⁺ produzindo H₂O. Então o que você vai ter? Quando você utiliza uma base, você vai ter o retorno disso daqui, não é não? Não vai entrar o Na⁺ no lugar? Entrou o Na⁺ no lugar, conforme eu expliquei para vocês. E aí você acabou reciclando o corante azul. Então se liga, ao acrescentar o hidróxido de sódio, você tem uma mudança de cor. Essa mudança de cor é o retorno para o azul. E aí o conteúdo do Becker foi transferido para um funil de separação limpo, agitou-se o conteúdo e após algum tempo observou-se a separação de fases. E aí galera, quem é quem aqui na etapa 3? Lembra que na etapa 3 a gente começou com a solução vermelha? E a solução vermelha era quem? Era o corante modificado, que ficou vermelhado lá. E aí o que a gente tem? O diclorometano. Então aqui, como você pegou a solução toda, então aqui na fase inferior o que você tem? Você tem o diclorometano e na fase superior, né? Lembre-se que o diclorometano está ali embaixo porque ele é mais denso. E na fase superior a gente tem o quê? Tem a fase da minha solução aquosa. E aí a questão é a solução aquosa porque eu tenho o hidróxido de sódio e tal, enfim. Essa solução aquosa, ela vai ter a coloração azul. E aí você fala assim, mas por que é a coloração azul? Galera, é a coloração azul porque eu retornei para o meu início, tá? Aqui o corante, o sódio que entrou ali no lugar do hidrogênio, do fenol. E olha o detalhe. Lembra que lá no início da questão eu falei para vocês que o corante era miscível em água? Então o corante só pode estar aqui em cima na fase superior, que é a fase aquosa. E aqui embaixo nós temos lá o diclorometano que vai estar em color. Então, crianças, a pergunta pede a cor de cada uma das fases na etapa 3. Então você vai dizer o seguinte, olha, na etapa de número 3, a fase superior é azul porque eu tenho o corante, né? E aí você ia falar que na reação química, você utilizando o hidróxido de sódio, você ia voltar para a estrutura do corante. Se você se sentir à vontade, poderia até representar a reação lá sem nenhum problema, né? Você ia colocar ali, aqui no final você ia colocar mais H2O. Poderia representar a reação química e aí demonstrar para o corretor que, através da reação, você tem o retorno do corante. Aí você poderia falar que, ah, pelo fato de eu ter o retorno do corante, eu tenho que a fase superior, ela vai ter uma cor azul e vai ser justamente a fase superior porque a fase aquosa e o diglorometano continua aqui embaixo porque ele é o mais denso e vai ser incolor porque lá na etapa de número 1, a gente já sabia que era incolor, né? Como a própria questão já tinha falado desde a etapa de número 1. Então era só uma questão de construir o texto, tá? O raciocínio foi esse que eu comentei aqui com vocês. Se você está vendo esse vídeo e está pensando assim, caraca, que questão complicadinha no aspecto da interpretação. Se você está pensando isso, eu gostaria que você soubesse que esse é o cenário normal, porque eu também acho essa questão complicada e outros alunos que eu já conversei também acham essa questão um pouquinho complicada o padrão da interpretação. Então esse é um jogo normal, não se sinta mal por isso, tá? O que é importante é que você entenda. Se por acaso tem algum ponto dessa questão que você não entendeu, não deixa de retornar no ponto que ficou meio perdido e ver novamente, pegar a questão com calma, dar uma olhada lá no texto, que eu tenho certeza que você vai conseguir desenrolar, tá? Então é isso, essa é a resolução da questão de número 4. E aí